E aí, gurizada, tudo certo? Bom, colocou um Super Corsa na tua moto Se tu colocou um Super Corsa na tua moto, digamos que tu busca performance Tá buscando o melhor que um pneu pode te proporcionar em questão de aderência, né? Porém, tem uma questão que às vezes as pessoas ou não sabem ou não se atentam Que é o seguinte O Super Corsa, ele é um pneu hidrofóbico Ou seja, ele se dá muito mal com água, com umidade, com piso molhado Estamos em uns períodos de bastante chuva aqui no Rio Grande do Sul Tá chovendo bastante E aí é uma coisa que é bem importante falar, que as pessoas têm que se atentar Que é o seguinte Minha moto tá com Super Corsa SPV4 Ótimo pneu, esquenta muito, esquenta rápido Aderência 100% Botei isso aqui pra testar Tô testando esse pneu, depois eu devolvo lá pra moto mecânica Bibica Dou o feedback e falo o que eu achei desse pneu na minha moto Mas o ponto aqui que eu quero falar é o seguinte, ó Tá até começando a chover um pouco agora aqui Uma coisa que tem que se atentar, cara Botou um pneu bom, botou um Super Corsa Vai sair pra acelerar de manhã Por exemplo, aqui a gente gosta de andar de manhã cedo Cara, tenha muito cuidado com a umidade no chão Por exemplo, quem anda em serra Lugares que tem bastante vegetação, bastante árvore Paredão de pedra Que é aqueles lugares que pega menos sol, demora mais pra secar Tem que ter muito cuidado Porque se tu vier muito forte Inclinado com a moto Mesmo com o melhor pneu que tu tem no mercado hoje Se tu pegar uma umidade com a moto inclinada Provavelmente tu vai acabar tomando um tombo Porque esse pneu, ele é hidrofóbico Ele não trabalha bem com água, né? E aí, tu vai tomar um roda E serve também pra aquelas situações Onde tu tá parado lá Parou pra tomar um café Parou no posto pra conversar com os brother Vai dar mais um tirão Vai ir mais a algum lugar Não sai acelerando com a moto Com o pneu frio Porque é a mesma história O Super Corsa é um excelente pneu O Super Corsa é um dos melhores do mercado Se não o melhor do mercado pra esse uso misto Eu acredito que seja o melhor hoje O SPV4 Porém, se tu pegar a moto agora Deixou a moto parada Pegar a moto e sair acelerando Provavelmente se tu entrar forte numa curva Tu vai tomar um rola Porque esse pneu frio Cara, ele parece um pedaço de pau Embaixo da tua moto Como se fosse um pneu duro Sem aderência Que se tu deitar ele vai embora Então assim, tenha muito cuidado agora Nesses momentos de umidade, de chuva Quem anda cedo Que se tu entrar muito forte numa curva Que ela esteja úmida ou molhada Tu vai acabar caindo E aí é culpa da moto? É culpa do pneu? Não! É culpa da situação, né? É culpa talvez do descuido do cara Que não se ligou Que mesmo tendo um pneu muito bom na moto Mesmo tendo uma suspensão acertada Uma moto esportiva, leve, boa de curva O teu pneu Ele não é feito pra andar Em água, em umidade Principalmente esses pneus de muita performance Então Fica a dica aí Eu cheguei a tomar um susto Com esse pneu aqui Saindo de manhã Com umidade Dei uma acelerada um pouquinho mais forte E quase que a moto foi embora Então assim Tem que tomar muito cuidado Mesmo com pneu quente Mesmo com pneu quente Se tu acelerar na umidade Ele vai te derrubar Beleza? Então é isso, gurizada Ficou aqui a minha dica A minha sugestão aí Pra quem tá com pneu de performance Pra quem tá começando a utilizar Um supercorsa agora Ou pra quem não sabia Fica aí Essa sugestão, né? Não acelera com a moto Em lugares úmidos Ou enfim Faz um reconhecimento antes Porque se tu pegar uma umidade Tu vai acabar caindo Beleza? Então é isso Valeu, é nóis E até o próximo vídeo